A partir de agora a gente conversa aqui em conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, com a vereadora Tereza Nelman, que é do PSDB aqui de Maceió. Vereadora, bem-vindo aqui mais uma vez na nossa conjuntura. Bem, por decisão da Câmara de Vereadores e por fim do prefeito Rui Palmeira, 24 de novembro vai ser comemorado, já a partir deste ano, o Dia Municipal da Redução de Danos. O que é que isso significa? Olha, isso é muito importante para nós que trabalhamos com a questão da saúde mental, com a questão das pessoas que usam drogas, porque é para minimizar esse impacto que é muito grande das políticas públicas. O que nós precisamos muito, Flávio, é humanizar essa relação. É muito triste quando você vê uma família que tem uma pessoa que usa drogas, como sair dessa situação? Essa semana eu fui procurada pelo Grupo Esperança Viva, que é formada por pessoas que já passaram por esse processo. O quanto é difícil não voltar, né? Então, esse projeto de lei redução de danos foi uma solicitação tanto dos psicólogos que me procuraram e do próprio movimento. Então, vamos fazer. No dia 24 de novembro, a gente vai colocar na Câmara para que haja uma maior atenção. Não é só você dizer que faz, mas como você vai fazer essa política para minimizar esse drama familiar. Bom, em relação a esse tema, uma questão interessante é a chamada internação compulsória. Como é que você trabalha essa questão? Olha, ela é muito complexa. Eu agora mesmo estou com uma outra situação de um jovem que está preso, né? E a família quer porque quer que ele saia já direto para uma clínica, né? E aí é complicado porque é um homem, né? É um jovem que tem opinião, né? E a família fica, não, ele tem que ir direto para uma clínica. Ela já fica com medo dele voltar para o mesmo. Ainda é necessário, sim, a internação compulsória. Ainda é necessário que a justiça, junto com o Ministério Público, agora nós precisamos ter uma melhor forma, mas a forma mesmo é de obrigar, né? De fazer com que esse indivíduo, ele saia direto, tanto quando está preso, da prisão direto para a clínica ou de dentro de casa forçado a ir para a clínica. É uma mistura de sentimentos, é uma doença. Não tem como você não dizer que essa questão da droga não se torna uma doença, porque ela é muito complexa, ela destrói uma família por inteiro, né? Você fica vendo situações e você fica assim, Flávio, perguntando como nós vamos agir. Às vezes a gente se encontra um pouco impotente, né? Mas encontrando a justiça, Ministério Público, o serviço da Secretaria de Estado, junto, tá? Eu acredito que a gente vai ter ainda um resultado melhor. Agora as internações compulsórias, elas são necessárias. Então, realmente, a presença de uma pessoa que usa droga dentro de casa, né? É complicado. Ela é muito... Quem passa por isso sabe... O risco da própria vida, como o risco de quem está próximo, né? Principalmente a pessoas mais queridas. Nós temos famílias que não tem mais nada dentro de casa, porque roubam, o próprio indivíduo ele rouba de dentro de casa e depois, quando não tem mais, ameaça a vida, né? Então, essa internação compulsória, ela é necessária até para salvaguardar a vida daquele indivíduo que está doente e adoece quem está ao seu redor. Então, eu defendo, tá? Agora, quando a gente tem essa lei da redução de danos, é para ver se a gente consegue humanização melhor, para ver se as clínicas também melhoram a sua relação, entende? E que haja uma qualidade melhor de vida e de futuro para esses indivíduos. Bom, você tem feito um trabalho ao longo desses vários mandatos de vereadora aqui em Maceió, que é muito preocupada também com a questão das minorias. no que se incluem os transgêneros. Sim. Que tipo de trabalho você tem feito com relação aos transgêneros, especificamente? Olha, eu tenho trabalhado desde quando eu assumi, em 2007, muito mais voltado para a questão de direitos humanos. E me veio o movimento LGBT. E esse ano, do ano passado para cá, está havendo uma maior notoriedade, uma maior visibilidade das travestis e das pessoas trans. E nós temos hoje em dia, Flávio, cada situação que nos deixa muitas vezes assim, Deus, como é que nós vamos encontrar um caminho? Então, eu tenho dado, assim, todo um apoio. Tenho a lei do nome social, é nossa, não só para a escola. Hoje em dia, nós temos uma lei municipal muito abrangente para todos os órgãos do município, as secretarias, ela precisa respeitar o seu colaborador, o seu funcionário. E se ele faz uso de um nome social, que o nome social seja colocado. Eu posso dizer aqui para você que todos conhecem a Cris de Madri. A Cris de Madri, ela se chama Antônio Carlos. Mas ela quer ser conhecida, ela é conhecida como Cris de Madri. Então, você coloca Antônio Carlos, o nome completo, entre parênteses, Cris de Madri. Quando a secretaria é obrigada a colocar o nome social, primeiro vê o nome social, Cris de Madri. Isso é um respeito, tem a ver com a autoestima, tem a ver com a questão da violência, entende? Então, eu tenho trabalhado muito essa questão da visibilidade, da autoestima e do respeito. Então, eu estou vereadora, eu já tenho 12 leis, que é voltado para esse público. O que nós precisamos fazer com o quê, Flávio? É que o movimento, ele se reorganize e se fortaleça nessa busca da cidadania, do respeito. E isso a gente tem trabalhado muito junto com eles. Bom, uma outra questão agora mais genérica do ponto de vista de política. A gente tem observado que, apesar de várias leis que existem incentivando a participação da mulher, e a mulher pouco tem participado. Muitas vezes entra só para constar, depois dá até problema que não consegue comprovar que efetivamente foi candidata a alguma coisa. E eu lhe pergunto, como é que está agora mesmo em Alagoas? A gente vê pouca gente, poucas mulheres, melhor dizendo, não pouca gente, poucas mulheres candidatas. Olha, isso tem tudo a ver com a questão da educação, a questão do machismo, ele é muito forte, ele é muito presente na nossa sociedade e principalmente na política alagoana. Você veja, na época agora, tem partidos que não tem nenhuma mulher filiada. Isso é uma falta de visão, porque hoje nós somos a maioria, né? A maioria do eleitorado, 52% somos nós, mulheres. E nós, mulheres, precisamos nos organizar mais. Então, eu convido sempre, convoque as mulheres a se filiar a um partido, a um partido que ela conheça, que ela discuta o seu estatuto. Nessa política agora, nós estamos convidando deputados estaduais, nós temos algumas. Deputada federal, agora no momento, eu só estou sabendo de duas. Uma sou eu, que sou pré-candidata à deputada federal. Eu compreendo hoje, Flávio, que com o conhecimento que eu tenho como vereadora, durante esses quatro mandatos, eu já tenho condições de ir para a Câmara Federal e fazer projetos muito mais voltados, principalmente para a população de Alagoas. Trazer emendas muito mais voltadas para a questão da saúde, da educação, da assistência social. Então, esses são os pilares do trabalho que faço. E tem uma outra jovem, que é da Universidade Federal, que também soube que está candidata pelo Partido Novo. É a Maria. A Maria, eu ainda não a conheço. Quero muito conhecê-la, para a gente trocar ideias e nos fortalecermos. E convidar as mulheres. Nós precisamos assumir esse protagonismo. O poder político também deve e pode ser desenvolvido pela mulher. Essa decisão já está comunicada ao seu partido, ao PSDB? A decisão de eu estar pré-candidata à deputada federal, sim, eu tenho conversado com o prefeito Rui Palmeira, tenho conversado com o ex-presidente do partido, Telvilela, entende? E decidi. Alguns que entendem melhores de política e dizem que é melhor para que eu fosse para deputada estadual. Não, não vou para deputada estadual. Eu acredito que eu, como deputada federal, eu venha fazer um mandato voltado muito mais para o Estado de Alagoas, para a questão de direitos humanos e para a questão das bases, que é isso que eu acredito. Você não pode fazer só política com obras, obras físicas. Você também pode fazer política com as obras humanas. Você precisa também deixar as pessoas felizes. E é isso que eu acredito. Bom, outro assunto que tem tudo a ver com o seu partido, com o PSDB. O PSDB, que pensava-se que Telvilela seria candidato a senador, no início de fevereiro ele anunciou que não seria candidato a senador. Depois cogitou-se de Rui Palmeira ser candidato a governador. Aí, logo após, o Rui Palmeira vem de público dizer que não seria candidato a governador. A expectativa agora está em torno do deputado estadual Rodrigo Cunha. Ele que também é filiado ao PSDB e que deve anunciar de hoje para amanhã, a qualquer momento, se vai ser ou não candidato a governador. Qual é a sua expectativa? A minha expectativa é que nós do PSDB, nós que fazemos esse partido, um dos grandes partidos do nosso país e do nosso Estado, nós tenhamos um candidato forte de esperanças e um candidato novo. E nós esperamos que amanhã o nosso querido deputado Rodrigo Cunha tome essa decisão e que será respeitada. Caso ele venha assumir a candidatura de governador, estarei do lado do deputado, futuro governador do Estado de Alagoas, porque nós precisamos fazer esse movimento e respeitar a decisão que o deputado venha tomar. E se a decisão for outra, ou de não ser candidato? Nós vamos respeitar e nós vamos trabalhar. O Rodrigo é um político novo do nosso Estado, entende? E que nós precisamos apoiá-lo sempre. Ele traz, é um jovem político que ele traz uma esperança, mas uma esperança muito mais real. Ele tem um histórico, ele teve todo um comportamento ético e político dentro da Assembleia Legislativa e ele assumindo essa candidatura de governador, muitos alagoanos estão com a esperança que ele assuma esse papel, porque todas nós e todos nós vamos correr junto para que ele chegue a se eleger governador do Estado de Alagoas. Tá ok. Nosso muito obrigado à vereadora Tereza Nelmo, do PSDB de Maceió, pela sua presença, pela sua participação aqui na chaleção de conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho